Ae tio boy, minha mina veio com umas ideias nada a ver Falou pra eu tentar ser modelo, embaçado Falei pra ela, não sou bonito não Só é ovo, destrui duas ilusões Tá ligado, se liga aí meu bom, se liga Aí modelei, nós tá em outra, nós é os ogro, raio de coça Se tu é pérola, nós é ostra, casca grossa e bem pior Shape, fitness e dietinha, vai tomar no seu Ser monstrão, a saga é minha, dá licença aí meu Treino com a milha de concreto, moldado nos latão de 40 litros Tanto na rua ou sob um pé, eu treino mesmo, é pra ser mim Sou underground ou disputo, treino até em porão fechado Diferente desses pau no cu, só treina no ar-condicionado Nós não pagamos uma balela, só porque a academia é da moda Isso nós deixa, é pra esses pelas, que quer ser o assunto da roda Tô de boa e eu só lamento, por essa turminha do Monange Creminha é foda, eu fico atento, pra dessa turma eu passo a longe Sou monstro mesmo, e meu intuito é rasgar as fibra e crescer Por ser assim, pra mim é insulto, ver esses frangos não entender Que pra crescer só basta agarro, o resto é apenas complemento O lance é peso nessa barra, e não só tomar suplemento E na construção nós destrói, e nessa porra eu sou insano Sem simpatia, sou anti-herói, não tô aqui por engano Eu aprendi, sei driblar os limites dessa minha mente Por isso eu posso te falar, o pré-treino não te faz diferente Mas só de você acreditar, isso já é um grande passo Por isso eu volto a te falar, que mesmo sem tu ainda é de ar E sabe qual é o real poder, é a tua mente, a consciência Sabendo usar vai perceber, que um superman não tem carente E essa porra de suplemento, muito menos de anabolições Bota a carga que eu aguento, no pain no gain, noivama de anglo Estralo as vezes, tipo a pele, bonito não, só é mutante Mas não há calcinha que não mele, isso é que é importante Até o zoião não se contém, eu sem simpatia até uma zora Com a conversa, melhor cenas, paralelo tríceps estoura Sabe aquelas correntes náuticas, bruta de ancora navio Sabe por retraino, né, ginásio que joga elas no pescoço tido E o trapézio fica estranho, sente o peso dessas danadas Eu não só sonho, eu busco, eu ganho, e modinha não entende nada Porta dentro, eu me concentro, a ponto de ouvir as fibra romper O suor desce, eu não me contendo, a dor eu não aceito perder Não por ninguém, só é por mim, sou eu que colho os frutos disso Também por elas, né, não linja, que não perdi o juiz Só mesmo na capa pra falar que só conteúdo é o que importa Em partes não vou discordar, será que é por isso que elas me confortam? Aproveite o pump, então vai, mete peso e destrua suas ilusões Aproveite o pump, então vai, mete peso e destrua suas ilusões Aproveite o pump, então vai, mete peso e destrua suas ilusões Ilusões Estrala os dedos, elas vêm, ainda vêm com uns presentes Frango mesmo, quase de 100, não deixa elas tão contentes É embaçado, eu tô ligado, cada um fez tua escolha Mil vezes bolado e trincado, do que ser só mais um desses foi E não sabe nada da filosofia, que só segue outra tendência E até vai na porra da academia, mas não entende a essência Meu treino reflete a minha garra, meus resultados, minha vitória Desculpa por toda a minha marra e por morar na tua memória Eu sou um destruidor de ilusões, eu jogo limpo e sem merchan Defendo minhas convicções, sem simpatia até com fã Não deixe essas ondas de momento, determinar o que eu vou fazer Não é o mais caro de suplementos, que vai realmente mudar você Primeiro mude sua cabeça, se adapte a ser um for Tenha os limites, obedeça, que nós garante o passaporte Pra tu chegar aonde quer e se tornar um vencedor Você é Husky Lion, bota fé, não para e supere a dor Não precisa ser na Gold G, não precisa ter rios de dinheiro Não precisa ser igual a mim, só precisa ser um guerreiro Pra se estacar nesse rolê, tem que se exir com chapa quente Vários que tentam vão perecer, o monstro prevalece é pela mente Não vou mentir, o Bang é louco, tem MC aí na endorfina Quanto mais tenso, maior o troco, chega a ser melhor que a adrenalina Tão bom quanto acelerar a mil e cem, tão bom quanto pegaram a loira gara Tão bom quanto não dever pra ninguém, dá choca geral só de regar Ao chegar na porta da festinha, os trangos tremer pros abarretos E ceps à vista, várias na minha, deixando a pá de boca aberta Dissocial é o caralho, gangsta, rapper, monster peso Mais de 10 anos que eu malho, nada mais me deixa surpreso É previsível e bem comum as atitudes delas e reações Diferente, não só mais ruim, elas não contêm as emoções Isso é fato, esse embriagado é dificilmente, mas ela se controla Ócios do ofício na madrugada, é que nossa recompensa rola Loira morena, oriental, ruiva e até o masmulado O grumemo, monstro fatal e um lanche em nós não descarta De peão, só cabuloso, tipo o Vin Diesel nas carretas Aperta a ira dos invejosos, o interesse de todas as bucetas Minha vida é pena, eu fiz assim, com sacrifício e muito esforço Ó só o meu, sem gastar jeans, sem ostentar ouro no pescoço Ser o que elas querem, é só um fato, tipo um pitbull pronto pra quê? Recado pros frangos chatos, volta pro balé e vê se me erra Aproveite o pump, então vai, mete peso e destrua suas ilusões Aproveite o pump, então vai, mete peso e destrua suas ilusões Aproveite o pump, então vai, mete peso e destrua suas ilusões Aproveite o pump, então vai, mete peso e destrua suas ilusões É o husk, caralho, no pain, no gain, rp, é nóis Valeu